Sim, a gente, as manchetes se mesclam aí justamente porque era de fato desse encontro, não estava lá quando o deputado João Márcio chegou, mas antes estavam lá também presentes, o João Pereira do PT também participou dessa agenda, o ex-secretário Antônio Neto também estava lá, o próprio Coronel Nixon, então foi uma agenda um tanto mais ampla, o João Pereira teve que sair antes, mas foi uma agenda ampla e antes de participar desse encontro ele conversou com a gente aqui do Jogo do Poder e defendeu exatamente o que o Teministocles mais defende, que é a união deste grupo para fortalecer a base, para não acontecer o que aconteceu em 2020 e claro, ele deixando bem claro que quer o apoio desses partidos que fazem parte da base de Rafael. Vamos ver o que falou Fábio Novo. Na campanha de 2020 nós fragilizamos a base, ela foi fragmentada em várias candidaturas, mostrou que não foi boa essa experiência, aquele era um cenário, cada eleição é uma história, nós tínhamos um momento ruim, o PT, por exemplo, o meu partido estava em baixa, hoje é uma situação totalmente diferente, hoje nós temos um governo federal que começa a acertar, já tem dado resultados na economia, no social, nós temos um governador jovem muito bem avaliado aqui no Piauí que está engatando uma gestão que vai entregar muita coisa importante. Eu acho que nós temos uma chance real e num cenário que você precisa reconstruir Terezina. E para reconstruir Terezina você vai precisar justamente de união de forças, inclusive de pessoas que pensam diferente da gente, para que a gente possa fazer o que está sendo feito no Brasil. Lula foi buscar em geral do Alckmin, que era do PSTB, o seu vice-presidente da República, para poder apresentar uma proposta de reconstrução para o país. E aí então, clia para que esse diálogo seja não só com as forças hoje que são aliadas, mas também outros grupos que são oposição ao Palácio da Cidade, mas que eventualmente podem compor com ele, com a campanha dele, com a pré-campanha. Só que, para Fábio alcançar esse estágio de buscar o vice em outro partido, ele precisa ser o candidato do PT. E Merlong, Merlong é uma manchete artificial, Aria e A. Sim, é uma das manchetes. Merlong está dizendo que o PT é diferente, que se dependesse do governador o Fábio já teria sido ungido. Olha aí. Merlong fala que o governador já tem seu candidato, mas o PT é diferente e haverá disputa sim. Merlong na tela. A opinião do governador é muito forte, mas não é exclusiva, não é por si só determinante. O PT é um partido do diálogo. Talvez se fosse só pela vontade do governador, a gente já tivesse um único pré-candidato. E isso não está acontecendo, porque o PT tem uma tradição de liberdade em que as pessoas e as diversas correntes internas têm mais espaço para manifestar suas opiniões. Apoliana. O deputado que acredita, Amadeu, que é um mix de fatores é que vai acabar definindo quem vai ser esse candidato. Ele diz que pesquisa é um bom critério, mas não vai ser só esse o critério na análise dele a ser considerado. Ele fala também dos apoios de grupos políticos, de partidos, fala sobre as qualitativas, o que que Teresina quer desse candidato, fala, claro, da voz do próprio governador Rafael e ele não exclui também a voz de Wellington Dias, que é ministro do Desenvolvimento Social e ainda é uma liderança, claro, muito forte aqui no nosso estado. Então ele acredita que vai ser essa convergência de fatores que vai levar a decisão do diretório municipal e não uma decisão de Rafael unicamente. Se fosse outro partido, França, que estivesse no governo e houvesse uma disputa interna em Teresina e o governador expressasse a vontade, a fatura estaria liquidada? Sem dúvida, seria praticamente uma imposição, Amadeu. No entanto, há líderes do PT municipal que parecem realmente irredutíveis, irredutíveis em prol da candidatura de França e a Silva. Eu cito aqui especificamente o Magalhães, que é o presidente do diretório municipal, então claro que não vai ser uma decisão fácil, por mais que eu acredite que no final das contas a opinião do governador Rafael Fonteles vai sim ser preponderante para a escolha do Fábio Novo. Nós já temos observado essa influência do governador, mesmo que indireta, e que ele não se manifeste publicamente por Fábio Novo nas adesões que o Fábio Novo vem conquistando. Então, creio eu que a tendência é que aqueles que apoiam França e Silva fiquem isolados e o nome do Fábio Novo prospere. Tátia? Ainda falta que o diretório nacional defina, embora é uma decisão ali colegiada de quem faz parte do diretório municipal, o PT sempre se organiza de cima para baixo com critérios. Esses critérios ainda não estão claros. O único critério dito em nível nacional pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi que o partido não poderia se aventurar, teria que ter candidaturas com reais chances de vitória. Mas o que isso significa? O que define candidaturas com reais chances de vitória? O PT nacional não definiu isso e essas regras ainda não estão claras. Segundo, esses embates dentro do PT não são novidades. O partido é formado mesmo por correntes. Cada corrente defende ali algumas ideias e geralmente essas correntes são lideradas por nomes diferentes. E é isso que está acontecendo dentro do diretório municipal. Mas hoje, nesse momento, o presidente da Assembleia une o maior número de correntes. Tem o presidente municipal Cícero Magalhães, tem o próprio ex-deputado João de Deus, tem vários outros nomes do diretório municipal, inclusive nomes com uma história de trabalho mesmo, de vereança e ali junto ao eleitorado da capital. Embora o PT tenha que vencer essa barreira, a gente sabe que existe essa barreira histórica. A decisão do diretório municipal, ela em outras épocas também foi de encontro ao que queria o governador da vez. A gente também não pode esquecer isso. Não é que a opinião do governador não seja importante ou decisiva. Mas dentro do PT, você puxou aí a pergunta, é realmente diferente dos demais partidos. Se fosse outro partido, se fosse o MDB, se fosse o PSD, já está para todo mundo na rua fazendo a pré-campanha. O PT é diferente, como disse o próprio deputado Merlonga. Agora, Ari, me diga uma coisa. Há muita, sempre a comparação, eu trouxe esse tema aqui logo no começo, entre essa decisão que será tomada agora e aquela de 2012, quando o Wellington era senador e queria ter a deputada Regiane como candidata à prefeitura. que era deputada estadual na época, deputada Regiane. E aqui o PT, a frente Cícero Magalhães, que era vereador, fez acordo com o Elmano para apoiá-lo. E no embate, no diretório municipal, venceu Cícero, venceu a deputada, venceu o senador Wellington Dias. E só depois, em Brasília, em uma reunião em Brasília, com a presença de Cícero, do governador, e do presidente, na época, Rui Falcão, que era o presidente nacional do PT, foi que o senador Wellington Dias, não, para não termos problema, eu vou ser candidato. E aí o Cícero disse, sem problema, presidente Rui, para o Wellington Dias, nossa liderança maior, o PT esquece a convenção, estaremos todos juntos com o Wellington Dias. Foi o desfecho daquela crise. E muita gente compara aquele momento com esse. Só que há uma diferença, que o Wellington era senador, agora Rafael é governador. o que é que isso impacta de diferente? Primeira coisa, o Rafael não vai ser candidato, então vai ser o nome que ele escolheu. Porque o Wellington disse, não, eu vou ser. O Rafael não vai ser. Não, porque o Wellington queria a Rejane. Isso, eu estou começando pelo fim. Só que ele contemporizou se colocando como candidato. Primeira diferença, o Rafael não vai se colocar e vai ser o nome dele. Agora, eu acho que ele não vai impor, não. Eu acho que ele vai chamar o diretório municipal para conversar. Hoje, o diretório municipal, os ex-deputados João de Deus, Cícero Magalhães, vereador Dudu, eles têm uma carne de pescoço no governo, eles não têm filé mignon. Eu acho que vão conversar, vão dialogar, chegar a um consenso, para tornar o clima ainda mais cordial. Traz o secretário estadual da Fazenda, que é irmão do vereador Dudu, um técnico muito competente, o Emílio. Eu acho que a opinião do governador vai prevalecer. Na conversa com o diretório, na conversa, hoje, de fato, Cícero está irredutível, mas acho que pode, sim, com diálogo com o Rafael, se chegar a um consenso, acho que vai prevalecer o nome do Rafael. Por quê? Porque o Wellington, ele gostaria do Franzé? Sim, mas ele não vai também fazer objeção ao Fábio Novo, com o qual ele tem um excelente relacionamento. Então, caminha para ser o nome do Fábio Novo. E quanto a Merlong, acho que ele e o irmão, suplente de vereador Décio Solano, ficam com o Fábio. E o Merlong vai esperar o momento certo, vai conversar com o Rafael também, é um homem de diálogo, mas não vai se opor ao governador. E, no fim, ele vai ser time Rafael também, ele e o Merlong. Esperança, você viu que eu fiz a pergunta, ele não respondeu não, né? Respondi, a diferença é que o Rafael é um, o Wellington é outro. E o Rafael... Não, rapaz, eu a pergunta... Não, veja bem... Vai fazer valer... A sua explicação... A sua... A sua explicação foi perfeita sobre o que... Na sua visão que vai ocorrer. O processo. O processo. Mas o que eu perguntei foi, qual é a diferença que faz... Porque o Wellington era senador... Ele tem oito anos de poder, oito anos de cargos, oito anos de liberação de emendas, oito anos de... Eu vou para o português mais claro. Da caneta do senador para a caneta do governador. Meu amigo, ele tem... Além disso, ele tem oito anos, ele não está em segundo mandato, não. Ele gosta de oito anos, meu amigo. Ele tem oito anos como governador. Qual é a tinta da caneta do senador para a tinta da caneta do governador. Você está dizendo que a roda grande não entra na pequena, né? É, mas a tinta... Não, o que ele está querendo dizer... O Amadeu não tem coragem, é que o Rafael pode sim dar excelente estrutura para que Dudu se reeleja, para que Cícero Magalhães eleja o filho dele. O Estado é muito maior que a da Assembleia, gente. Deu isso também. Gente, o Marquinhos, o Marquinhos Magalhães, filho do Cícero Magalhães, gente muito boa. Sabe qual que ele pegou? Fundação Antares, com todo respeito. Fundação Antares. Então, pode melhorar. Pode melhorar. E aí o Marquinhos se elege vereador, Dudu se reelege. Foi isso que eu perguntei para você, você não respondeu. Está tudo muito bem. Da caneta de senador para a caneta de governador. Augustus Medicina Diagnóstico...